Como é que o senhor vê tudo o que está acontecendo hoje na Bahia, nessa campanha? Hoje, Ivânia, falando dos seus principais projetos para a campanha-eleição. É uma campanha que vai ser uma jornada importantíssima para a gente apresentar o grande balanço da gestão do governador Wagner e a grande mudança que o país atravessou desde a presidência do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma. E vamos ter também a oportunidade de elegermos uma bancada comprometida com esse projeto Ivânia Galvão, com certeza, já é uma grande vereadora e vai ser uma deputada estadual que vai representar uma base de sustentação para fortalecer o trabalho que o nosso próximo governador Rui Costa vai estar coordenando e no Congresso Federal vamos também trabalhar para que com o nosso mandato a gente possa contribuir para a sustentação da continuidade desse trabalho que a presidenta Dilma vem coordenando.